Música 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 Mas o meu maior desejo é te ver Música 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 Eu vou viver, esperando pra te ver. Não há papel, não me brinca que jamais eu poderia explicar. Se o mar já me desazia e o céu já me pressiona, que eu ia sentir quando os céus me olharam. Mas eu só sei que o meu desejo é te ver. Mas o meu maior desejo é te ver. Com a missão da terra e o meu lar eu vou viver. Se o mar já me desazia e o céu já me desazia e o céu já me desazia. Esperando pra te ver. Aleluia! 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 Aleluia!